Como falamos a seis meses com o pequenino Querido Chiquititoca, chiquititoca, chiquititoca Está cá Está ao volante Coisa boa Olha o próximo Ai, que maravilha Olha, é parecida com a tua filha Tem anos Já lhes parece Yara-cita Yara-cita Ah, pois é Yara-cita Jessica-cita Yara-cita 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 Ela é linda Linda, amiga Olha lá, olha para isto Que maravilha E agora, para quem ensina a Yara Olha lá Olha lá Olha lá